Mas vamos conferir agora então Scarlett Johansson, pois é, na verdade é a viúva negra de Vingadores 2 em Action Fever. Aproveitando o sucesso de Vingadores 2, a Era de Ultron nos cinemas, a Hot Toys acabou de anunciar mais um Action Fever sensacional, dessa vez retratando a personagem Viúva Negra. Em escala de 1 para 6, ela tem uma nova cabeça esculpida com o rosto da atriz Scarlett Johansson pintada à mão, incluindo a maquiagem e os cabelos ruivos curtos do novo filme dos Vingadores. Esse Action Fever mede 28 centímetros de altura, tem 28 pontos de articulação e vem com 8 mãos com luvas intercambiáveis em diferentes posições, incluindo punhos fechados, palmas relaxadas e até para segurar as armas. Como a gente confere nessas imagens, ela vem vestida com macacão negro de cor falso, com detalhes em azul, braceletes Widow's Bite com eletricidade azul de plástico, cinto com símbolo da viúva negra, coldre de coxa e botas com salto plataforma. Acompanhe ainda um par de bastões, duas metralhadoras e uma pistola. Saiba que essa viúva negra inspirada em Vingadores 2, a Era de Ultron já está disponível para venda. Na verdade, ela está em pré-venda pelo site da Side Chocolatibus, que aceita encomendas do Brasil pelo preço de 220 dólares.